Só acelerar, falou meu irmão, bora, bora meu parceiro, vai quebrar tudo aqui, hein? Nervoso mano, tá dirigindo o bagulho Muito bom dia rapaziada, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui mano, no canal do Léo da Hornet é o seguinte rapaziada Hoje a gente vai pegar um jet ski de andar na neve chamado No Bobo Bill Eu não entendi o que ele falou, tipo Bobo Bill, tá ligado? É o boneco de neve, vamos? Bora! Bora nessa, mano Hoje a gente vai andar, mano, de Bobo Bill, mano Eu não sei o nome certinho, é isso aí que vocês estão vendo na tela E o nome é esse também Mano, esse Snobo Bill, ele é uma moto, um jet ski Só que em vez de você andar na água ou no asfalto, você anda na neve É uma moto da neve, tá ligado? É como se fosse uma moto, só que em vez de pneu Atrás tem uns bagulho muito louco que traciona na neve E mano, hoje eu vou alugar isso, mano, pra todos os meus amigos Eu nunca andei, ninguém nunca andou A gente vai fazer uma trilha por dentro da neve Vai ser muito massa Então chega de enrolação, mano Partiu alugar esse Snobo Bill aí Pra gente, mano, curtir hoje a tarde inteira, tá ligado? E como vocês podem ver, hoje não nevou de noite Então só sobrou um pouquinho da neve de ontem Só que não se preocupa, rapaziada Porque lá na montanha que nós vai Mano, tem neve, muita neve Tem neve pra dar e vender, mano Tem tipo... De neve, tá ligado? Vamos nessa? Tchau Chegamos, rapaziada Vambora, vambora, vambora! Chegamos, rapaziada! Chegamos, que estilo! Cuidado, você machuca! Rapaziada, chegamos! Mano, olha o tanto de neve que tem aqui já! Mano, que lugar lindo, parceiro! Que lugar lindo! Ontem a gente saiu para comprar essas jaquetas... Olha lá o cachorrinho! Brabíssima! Cheque! Ué, bebezinho! Cheque! Vem cá! Vem cá que eu vou pegar vocês! Vem cá! Vem! Vem! Bom, rapaziada, a gente chegou aqui no lugar para alugar o snowmobile! Agora é o snowmobile! Mãe, tá ansioso? Tô, mano! No meu aniversário eu vou andar de coemote andar NER! Mano, verdade, mano! Ó, Gui, em vez de ser figarupa, você vai andar com uma! Eu vou ser o toque! Você vai ser o toque do bagulho, irmão! Espero que não tenha curva aqui, pai! Tem a curva do nascado! Tá ansioso, Ti? Muito! Mano, tamo ali analisando o snowmobile! Vai ser massa, véi! Mano, olha só o snowmobile ali, meu parceiro! Nossa, rapaziada! Que bagulho louco, meu parceiro! Cê tá doido, olha lá em cima! Isso aqui é os quadriciclos! Lá em cima é os mobiles! Opa! Mano, tá na nevezinha, nevezinha, ó! Nossa, mano! Que... Que massa! Entendemos tudo, hein? Olha, rapaziada! Eles vão explicar ali! Meu nome é Gaston, vou ser um de suas guias! Junto com Julián, boa tarde! E Fernando! Boa tarde! Boa tarde! Bom, bem-vindos ao centro de Esquino Nordico! Hoje vamos a fazer uma expulsão de moto de neve de 2 km de distância, bem? Vamos a ir 1 km para na parada no meio, onde vamos a ir para um mirante, um mirador, bem? A girar fotos, brincar na neve e 1 km de volta para aqui, bem? Total, 2 km a volta. Na parada no meio vai ser o momento, se desean trocar de piloto, de cambiar de conductor, bem? É... Vai ir um guia ao frente, um guia ao meio e um guia atrás indicando o percurso. Senchi, é... Muito importante aqui, preciso muita atenção. Este é um passeio, vou respeitar a distância. Outra coisa muito importante, Senchi. É... Não se pode sair da trilha, da parte. Se você sai da trilha, a moto sube e tumba muito fácil. Bem, somente isso. E quem vai pilotando não pode usar celular, câmera, nada. Quem vai na vaga traseira, pode. Bem? Compreendieron? Vamos colocar capacetes a todos os cascos por segurança. E vamos explicar a moto de neve como pilotar. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ihuuu! Ihihihi. Agora vou capacitar um capacete pra mim. Sim, irmão. Eu coloco o capacete. Aí. Põe minha cabezinha. É, tá bom. Eu vou colocar o GoPro aqui, ó. Primeiro? Pode. GoPro aqui ou prefira ir ao lado do capacete? Aqui em cima. Sim, pode. Coloca o GoPro primeiro. Como está, irmão? Tem GoPro, ótimo, perfeito. Bom. Esse aqui é bonitão, né? Mereceu esse aqui? É muito bonito, mas é muito pequeno. Ah, ok. E você foi, então? Sim, é para criança. Ok. Ou para a criança que levamos dentro, mas mais fora. Eu levo a minha criança interna, mas... Sim, mais fora. E aí o irmão colocou. Que coisa. Perfeito. Muito grande. Mano, tá animado pro bagulho? Mano, moto da neve, meu parceiro. Tá animado, não? Vamos ver. Escuta. Cierra aqui. Escuta. E tem trampa de neve também. Sim, sim. É, ótimo. Uma das melhores, não é? Uma das melhores. Agora tem que fechar. Meu amigo está com inveja de mim. Você chama... Não, por favor. Você chama... E essa também? Norface? Ei, 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 ei. Essa se chama Enganabobo. Essa não é boa. Essa trabalha em parque. Tá bom, tá ótimo. É, meu trabalho, ó. É, meu trabalho. É, toma, não sai. Rapaziada, se liga só na moto. É uma moto náutica de neve, mano. O bagulho parece um jet ski gigante. Que massa, velho. Olha isso aqui, mano. O bagulho tem 900 cavalos. Olha aqui. Mano. Esqui do. Esqui do. Sei lá. Mano, olha que massa esse bagulho que vai no chão. Mano, vai tipo guiando, tá ligado? Como se fossem as rodas da frente. E esse bagulho aqui, ó. Parece de trator, ó. Tá ligado? Porque... Gruda na neve e dá aderência. Você tá doido, velho. Que bagulho bonito. Olha o guidão do bagulho. Tem... Isso aqui na frente pra não bater tanto vento. Acho que acelera aqui. Aqui é o freio. Será que tem embreagem, troca de marcha? Não sei. Mano, esse aqui, ó. 900 cilindrada também. Esse? Ele. Ele. Capacete? Mano, que louco, velho. Rapaziada, olha só essa trilha, irmão. Mano, que louco, meu parceiro. Thiago. Que massa, mano. Vai ser a primeira vez. Olha isso aqui, mano. Que bagulho louco, rapaziada. Mano, vai ser incrível. Incrível. Olha esse rolê, meu parceiro. Você tá doido. Mano, vamos dar um revisão. Vem, vem. Vamo que liga a parada aqui. Ele vai ensinar, mano. Opa! 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 Olha, por segurança! Vamos gerencer, olha só! Pyt estou ficando em mestre. Sim. A moto não... Esse freio é de frente ou de trás? Ou só tem uma roda aqui? Só tem uma só esteira. Ah, só tem uma esteira? Uma só. Só esteira. Essa aqui de trás é uma esteira? Só tem uma. Ok. Então, só tem um freio, ok? Ok. Gente, muito importante. Não sair da trilha, eu vou ir à frente de vocês. Ok? Se não, eu vou ter que frear todo o tempo. Por favor, não sair da trilha e nada mais. Quando estamos prontos, eu vou destrapar o freio e você pode sair. Tá bom? Tem uma trilha para ver? Um pouquinho, porque a moto não tem neutro. Ah, não tem neutro? Não tem neutro. Ela é automática. Exatamente, não tem neutro. Eu coloco o freio de mão por isso. Ah, entendi. Compreendeu? Somente isso. Ele está bem. Ah, ok. Não acelere agora. Ok? Ah, ok. Mano, olha isso aqui, meu parceiro. Que bagulho louco. Renato, qual é a sua linha? O que vai, papai? Renato, qual é a mão acelerando? Se eu morasse aqui, eu teria um, mano. Eu também, mano. Com certeza. Que bagulho massa, velho. Apaziada, eu vou gravar todo o rolê para vocês. Mano, olha que bagulho louco. Parece que eu estou em cima de uma R1250 BMW. Mano, olha que motorzão o bagulho tem. Bagulho gigante, irmão. Sucks. Mano, olha o volante. Olha lá. Ah, mano, estava durinho. Agora soltou. Olha que bagulho massa, velho. É a pá de ski, tá ligado? Mano, olha esse rolê, meu Deus. Olha esse rolê, Thiago. Que louco, mano. Nós vamos andar com esse bagulhão agora. Robôzão. É, anda assim, ó. Não pode? Não pode? Não. Pronto? Pronto? Com licença. Ok. Ah, beleza. Aprecime um pouco forte e depois vamos regulando, tá bom? Beleza. Pode ir? Sim. Só acelerar. Falou, meu irmão. Bora! Vambora, meu parceiro. Vai quebrar tudo aqui, hein? Nermoso, mano. Estou dirigindo o bagulho. É isso, cara? Legal, legal, legal. Nossa. Eu relato o vídeo. Caramba, mano. Olha essa paisagem, rapaziada. Olha, mano. Uhul! 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 Depois dessa tem que pilar drop pra mim? É. Vou pegar com ele depois. Nossa, tá bonitinha a minha luva. Ah, moleque. Esqueça tudo, que isso, mano. Tá ligando um sol, irmão. Ah! Tema! Tema! Uhul! Nervoso, nervoso. É um passeio assim, né? Pode acelerar mais um pouquinho, mas... Nervoso, mano. Nervoso, mano. É isso, mano. Olha esse carro lá e ele para. É, ele para. É, moleque, cara. Olha a acelerar. Segura aí, Thiago. Uhul! Tô fazendo as takes nervosa, parceiro. Nossa, mano. Que massa. É. Nervoso. Mano, olha essas árvores caindo neve. Nóis, mano. Uhul! 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 Neve! Ai! 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 Muito lento atrás. Muito lento. Bora, bora. Marcha, meu patrão! Uhul! Segura o Thiago! Mano, olha isso, mano. Eu tô dirigindo um bagulho que dirige na neve, mano. Olha as palhetinhas ali, ó. Virando. Que massa! Bora! Vamos! Olha! Se eu quiser acelerar esse bagulho e tudo pra ver o que dá, ó. Mano, olha as flores lá em cima. Tudo de gelo, mano. Mano, que paisagem é essa? Caralho, viado. Que isso? Renato, correr saia! Eu não quero ver a sua câmera. Minuto, pega pra mim. Ele é muito burro. Mais distância agora, bem? Vamos manter mais distância. Cinco metros. Cinco metros. Cinco metros. Eu tô pondendo a bolsa. Nossa, o Thiago pode ser burro. Vambora, vambora! Mano, eu acho que essa aqui é a trilha do quadriciclo, ó. Thiago. Essa do lado é a trilha do quadriciclo, ó. Mano, olha essa neve aqui do lado, Thiago. Tá caindo neve em nós. Ô Gui, posso subir um pouquinho aqui? Ah, deixa eu fazer alguma coisa. Só um pouquinho. Aqui, ó. Tá na beiradinha aqui, pra ver como é. Ó. Nossa, olha isso aqui! Tá pega! Olha isso, mano! Olha isso! Mano, pura neve, velho! Caraca, velho! Nervoso, rapaziada! Pura neve, velho! Isso é longe! Rapaziada, olha essa floresta! É uma floresta de neve! É! Olha isso, mano! Ah, não! Olha, olha isso, velho! Nervoso! Pura, meu parceiro! Olha isso, mano! Caramba, velho! Caramba, velho! Que louco! Ó, o bagulho passa por cima da neve, mano! Que massa! Vamos separar um mirante agora, gente! Um mirante? Um mirante! É! Muito lindo, ó! Caramba! Rapaziada, chegamos aqui no tal de mirante, meu parceiro! Nervoso! Ô, esse negócio aqui é muito massa! A Bíblia dá uma acelerada, né? Nossa senhora! Ai, mano! Top! Que legal, mano! Empinar o bagulho! Sei lá! Empinar o bagulho! É, fazer alguma coisa radical! Da hora, né, mano? Nossa, mano! Muito massa! Massa, velho! Que bagulho louco! Chama! Cara, olha isso aqui, velho! Isso aqui, mano! Sobe qualquer tipo de neve! Esse bagulho é muito duro, velho! Top! Top! Olha! Mano, chegamos então no mirante, rapaziada! Olha isso, mano! Olha esse cenário! Que lindo! Mano, você tá doido! É lindo demais! A gente tá indo no mirante! Eu não sei nem o que é isso! É um lugar que você mira! Não sei! Tô indo no mirante! Falou que ali é muito, muito lindo! Olha os moleque! Faz buraco de neve, Gui! Buraco de neve! Buraco de neve! Tô gelado pra queijo! Mano, você pisa! Afunda tudo! Você tá doido! Mano, que massa, velho! Que isso! Que rolê é esse, velho? Tá frio pra caramba! Mas tá muito massa! O Léo, você não consegue ver o Léo! Que Léo, se você ficar atrás da árvore, você não sabe o que é neve! Eu tô todo de branco! Mano, olha isso, velho! Ele não tá de bota, nada, né? Você tá com o tênis aí, moço! Aqui é bonito? Olha isso! Deixa eu ver essa paisagem aqui! Olha isso, rapaziada! Que que é isso? Mandar um medo escorregar aqui! Olha! Olha! Falei! Mano, Thiago, vai morrer! Ah não, aqui é tranquilo! Aqui é tranquilo? Dá pra salvar a paisagem! Que bagulho lindo, rapaziada! Que bagulho! Que bagulho! Que bagulho! Que bagulho! Que bagulho! Que bagulho! Vai escorregar, mano! Tem que tá escorregando! Esse gelo, mano! Ele não é fofinho! Esse aqui é diferente! Esse aqui escorrega! Tem gelo que é fofinho e tem gelo, mano! Duro pra caralho que escorrega! Ai, mano! Acredito que ele tá fazendo esse bagulho aqui, mano! Esse rolezão! Ô, Gui! Mano, achei! Você gostou do mobile, viu? Ô, Renato! O que você achou? Eu gostei! O que você achou? Eu gostei do passeio também! Porque como o percurso é curto, se correr muito, a gente chegava muito rápido! É verdade! Mas ele falou que em casa de emergência, esse bagulho anda pra caralho, mano! Mano, bagulho tem 600, 800, 900 contos! Ou, é... Nesses casos é muito bom a gente manter nossa humildade, mano! Só que a gente não sabe como funciona o bagulho, mano! É, a gente nunca dirigiu, né? É, tem que andar devagarzinho! É, tem que ir pegando! Mas dá vontade! Mas eu acho que uma próxima vez que você vai vir pra neve, vai alugar um pra lá na casa! Pra nós! Aí tem que ser lá na Suíça! É... Mano, muito, muito massa! Pô, tô surpreso com essa... Isso aqui, mano! Tá quente? Não! Pô, eu não posso abrir nada mesmo! Eu tô surpreso com essa paisagem aqui! Olha isso, mano! Seguinte, rapaziada! Vou fazer um... Vou fazer um videoclip pra vocês de Mobile Bill! Como chama essa moto aqui? Moto de neve! Moto de neve? Mas o nome dela é Mobile Bill ou não? Sim, mas sim! Aqui na Argentina é Moto de Neve! Ah, Moto de Neve? Não é Mobile Bill? Eu pensei que era Mobile Bill! Não, não, não! Aqui é Moto de Neve! Moto de Neve! É que aqui não tem moto normal, né? Só tem moto de neve! Tem uma moto da neve! Mano, eu vou fazer um videoclipzazo pra vocês! Essa é a moto de neve! Nervosa! Mano, olha que brisa, véi! 3, 2, 1... Se liga nesse mega videoclipzão! Vambora, 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 vambora rapaziada! E agora é o meu amigo Thiago Meis que vai dirigir o bagulho! E aí? E aí? Como que não? Como que não? Não! Aí! Perto! Aí! Tchau! Ah, entrou bem! Mecce, marcha, irmão! Sou doido! Ah! Sou doido? Ok! Não estou por segurança! Tá vendo aqui? Oh! Modo? Esporte! Não! Modo? 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 Que louco, meu irmão! Mano, aqui não tem eco, meu parceiro! Aqui não tem eco! Olha essa paisagem, rapaziada! Que isso, mano! Estou vivendo um filme! Eu estou na Frozen, mãe! Mano, olha isso, velho! Nossa, que massa! Vai sentir! Chama! 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 Mano, que louco, meu irmão! Esquenta a mão, mano! Esquenta muito! Nossa, eu vou botar no máximo! Mano, logo é muito massa, velho! Olha isso! Muito, muito bom! Rapaziada, olha esse rolê, mano! Que massa! Aqui atrás tem lugar de pegar com a mão aqui, ó! Pegaram um pouco de energia para nós! Ai! Que delis! Que delis, mano! Que rolêzaço, tá ligado? Ó, o Renanzinho está dirigindo também! O bagulho fora também e desliza isso também! Desliza, mano! É isso o segredo! Tem uma atração igual aqueles... É... Tanks de guerra, tá ligado? Isso! Vai levando o bagulho! Mano, muito bom! Muito bom! Pena que estamos devagar! Não, Pena! É porque a gente é radical, tá ligado? Aita! Ui! Nossa, caiu neve tudo em nós! Olha isso, mano! Que da hora, velho! Olha isso, mãe! Acho que ela tá! Uhuu! Estrada de neve aqui a gente tem! Essa bluva tá queimando minha mão também! Nossa, mano, tá queimando minha mão! É, muito quente! Que lindo, mano! Que lindo! Estamos na neve, né? Estamos na neve! Que lindo! Caralho! Olha os moleque, mano! Uou! Tá gelado, papai! Desculpa! Você molhou a minha cama inteira! Desculpa! Desculpa! O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Desculpa! 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 Que cara trouxa! Olha lá! O que que aconteceu? Isso? Caralho! Mano, vai ficar muita neve! Olha isso! Olha isso! Vagabundo! Mano, minha cara tá gelada agora! Chegamos! Massa pra caramba! Thiago jogou com neve na minha cara inteira! Nossa! Cê tá doido, mano! Que rolê foi esse? Foi muito massa, né? Cê gostou? De quem que é? De quem que é? A do Thiago! Fala onde ele tá lá! Ô, blusa feia! Ô, blusa feia! Tomou pro meu fi! Eu não tinha isso aqui não! Nego, cê gostou? Tê peidou, né? Desgamado! Por que eu tava ouvindo você? Gosto de bosta na boca! Gostou, burro, mosca? Animal, mano! Massa demais, né? Tô vendo os filmes que fizemos agora! Fizemos, véi! Que isso! Gostou, Gui? Nervoso! Nervoso, irmão! Tô vendo um sonho, véi! Tô vendo um sonho, véi! Gostaram? Top demais! Não tem como não gostar, não! Foi muito, muito massa, rapaziada! Só não gosta quem não vem! É mesmo, mano! O bagulho... É muito massa! Depois a gente ainda vai esquiar! Ela não esquiou até hoje! Ô, meu parceiro! Obrigado, hein! Não, mano! A próxima vez, ó! Aquela rodada! Aceleramos! Viu? Você viu que o painel aí gosta de esquida? Até por um modo forte, né? Não! Colocou! Colocamos! Aham! Fica... Igual a gente esquina! Muda até o barulho! Aí o cara... Não, não pode! Eu falei... Não, só um pouquinho! Não acelerar! Foi massa, véi! Tem que mijar na neve! Tem que mijar na neve! Tem que mijar na neve! Tá vendo que eu fiz isso? Tá vendo que acontece, né? Se derrete! É isso, rapaziada! Vou deixando esse videozão por aqui se você gostou, mano! Deixa muito like! Deixa o like de verdade! Foi uma experiência muito foda pra gente! E, mano! A gente poder passar isso pra vocês é muito incrível! Juro! E, gente! Confia, meu parceiro! Confia que um dia você vai estar igual a nós! Voando na neve, meu parceiro! Chama! Tchau!